O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios trancou o processo em que uma advogada era ré por injúria racial após ter enviado num grupo de WhatsApp um emoji de banana a uma colega negra durante uma discussão. A decisão foi tomada ontem. O habeas corpus de Isabela Bueno de Souza ré por injúria racial foi aceito pela segunda turma criminal da corte. O trancamento do processo foi comunicado à Sexta Vara Criminal de Brasília pelo presidente do colegiado, o desembargador Josafá Francisco dos Santos. Como mostrado pelo Metrópolis ano passado, a advogada Tairani da Silva, apóstolo evangelista, apresentou uma representação criminal contra a colega Isabela Bueno de Souza. Segundo o documento, Isabela enviou mensagens de teor racista no grupo de WhatsApp Liga da Justiça. Em junho do ano passado, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios denunciou Isabela Bueno por injúria racial. Dois meses depois, o TJDFT aceitou a denúncia e assim tornou a advogada ré.